Coração partido, nada a ver comigo Não vou estar pra onde eu não devia ter saído Tu corre o risco e não vai ter volta Não fica na porta Vai se estressar quando me ver postar um mar por dia Se recordar, lembrar, bebê Que é foda, mas foda é minha Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e cuida a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e tranquiliza Acreditei nas suas palavras, que era de momento Foi mal meu sentimento E agora é o coração que chora Por causa dela, é ai Tô usando todas da noitada, é ai Sei que nenhuma faz como você faz Então sua amiga desce pro pai Desce pro pai Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Se sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck da vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida Sua bestie desce no chão, que coisa linda Ela fuma um beck do bom e curte a vida